O Gustavo Alves de Oliveira tem 28 anos, foi conduzido pela Polícia Militar de Santa Rita até a Depol da cidade. O que aconteceu ao final de contas, Gustavo? O rapaz me deu uma maniadeira para me vender, eu fui passando na porta do rapaz e ele conheceu e ele pegou da minha mão, só foi isso. Agora, segundo informações da polícia, você estaria no quintal da vítima e teria roubado alguns produtos? Não, ele que me levou para lá para o quintal dele. Uma garrafa d'água? Foi, só uma garrafa d'água, uma maniadeira. Garrafa térmica, não é uma maniadeira? Foi, foi. Entreguei para ele lá e ele que me levou lá para o quintal, ele não pegou no quintal dele não, estava no meio da rua já. Gustavo, você estava sozinho? Eu? Próximo ao cemitério. Não tinha uma pessoa contigo? Não, o rapaz que me deu, ele me deu para me vender, o bicho foi embora, eu não sei onde ele está. Conhece ele não? Não? Não conhece ele? Não, não. Agora não é a primeira vez que você vem parar na delegacia? Não. Quais são as outras broncas aí? Rapaz, não tenho nada a falar não. A condução do Gustavo, que nós acabamos de entrevistar, foi realizada pela Polícia Militar do município de Santa Rita. Agora vamos falar com o titular, doutor Márcio Moraes. Doutor, mas quais os procedimentos a serem adotados a partir de agora da apresentação do suspeito? O Gustavo já é, quanto mais, é conhecido da delegacia, normalmente na prática de furtos. E na noite de ontem havia adentrado na casa da vítima o senhor Antônio Santos e já estava com um saco, né? Nesse saco já havia uma garrafa térmica e também uma rede de pescar. Pelo menos a rede de pescar, ela tem um custo, um valor. Foi surpreendido ele e um outro comparsa, por nome de Fernando, que conseguiu se evadir. E a própria vítima travou luta corporal e conseguiu segurá-la, acionando então a Polícia Militar, que fez a condução. Nesse caso, como já é alguém conhecido, nós estaremos fazendo autuação pelo crime de furto, furto simples. Há a possibilidade de ser afiançado, nós vamos analisar isso durante o procedimento que nós estaremos fazendo logo depois. Essa versão que ele teria apresentado, que alguém, uma terceira pessoa, teria dado esses pertences para ele vender, não procede, não tem como se sustentar? Ela não se sustenta porque, pela própria reincidência, ele é alguém que realmente costuma praticar esse tipo de furto. Pelo horário que aconteceu, era noite já, e a presença de um outro Fernando, e você observou que, de fato, ele, inclusive, está com a perna machucada, inclusive, está com uma platina na perna, para poder... dessas artimanhas, dessas aventuras dele, acabou sendo preso novamente e deve ser autuado. Então, vamos lá.